Eu tenho esse consolo aí, que esse filme do divórcio, que glorifica o divórcio e destrói casamento, não vai destruir nenhum casamento hoje. Pode, mas já já eu vou atrás de gente. Alô, só um segundo. Fala meu amor, tá acompanhando a nossa live aí? Ah, tá vendo a do TNT? Legal também, é bom também, é bom também. O Romário já fechou algum premiado? Legal, legal. Não, tem o que que eu fechou, ok, vou chegar, vou chegar tarde. Mas por quê? Tem alguma coisa que eu posso fazer pra você mudar de ideia? Entendi. Foi alguma coisa que eu fiz? Tudo, né? Entendi. Deixa eu te perguntar. Você pode ficar tranquila pra me dizer, é melhor do que se eu souber pra outra pessoa. Tem outra pessoa? Então, tá bom. Tudo bem. Tudo bem. Acontece. Tchau, tchau. Maurílio, acabei de receber o telefonema do Fabíola. Eu acabei de receber o telefonema da minha esposa, Fabíola, pedindo o divórcio, inspirada pelo filme História de um Casamento. Obrigado, Maurílio. Não. Obrigado pelo que você tem. Não, mas eu não fiz nada. Você destruiu meu casamento. Não, cara. Ela divorciou porque seu casamento deveria ser uma bosta, você deveria ser um marido de merda. Maurílio, nós estávamos despedaçados, caminhando, descalços, com os pés ensanguentados sobre os cacos de vidro do nosso amor. Mas a estrutura do matrimônio estava firme, Maurílio. A gente ia ser destruída por esse filme aí que você idolatra. Renan, a culpa não foi do filme. Embora se ela viu o filme e teve vontade de divorciar, talvez tenha influenciado um pouco, mas... Cara, não sei o que te falar, cara, mas... Você pode recomeçar de novo, sei lá, instala um Tinder, não sei, velho. Será que eu mando um áudio pra ela, minha menina? É sempre uma ideia boa. Uma música bem tocada vai acalmar teu coração, né? O... Esse instrumento aqui, ele me trouxe paz. E eu acho que ele vai trazer paz pra você também. Pestade enquanto eu passo o sabato parasita. O cinema é só ilusão. O que é isso? Qual foi, Renan? Espera aí, espera aí, Renan. É um violão. É mesmo, um violão. Ah, não! Não, Renan! Olha a lâmpada aí, Renan. Pesou o clima, hein? Pesou o clima? O violão do meu avô, Renan! Que eu ia dar pra um paulite... Pra... Pra... Pra terremia e pra pagar a dívida, Renan! Como é que você fez isso comigo, cara? Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez comigo. É legal. same... Tchau. 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 Tchau.